E aí pessoal, tranquilo? Aqui é Melke. Vamos falar de casa inteligente? Hoje eu vim trazer para vocês este dispositivo aqui. É o Fire TV Stick Light. Um dispositivo da Amazon bem interessante que, além de permitir que sua TV faça stream de vídeos na Netflix, Disney Plus, para NVIDIA, ele também vai trazer a Alexa para dentro da sua TV, mesmo que ela não seja uma TV Smart. Achou interessante? Então se inscreva aí no canal, deixa seu like que isso ajuda muito e vamos comigo. Então essa aqui é a caixa dele, certo? Aqui atrás já tem algumas informações e algumas coisas que ele pode fazer. E aqui do lado você já consegue ver algumas características. Vai permitir falar com a Alexa, apertando lá o botãozinho no controle remoto. Outra característica é que a resolução dele é de 1080, ou seja, a resolução dele é Full HD, não é o 4K. Então é bom estar atento a isso, a resolução dele é a resolução Full HD. Tem um processador quad-cord e vai funcionar no Wi-Fi. A caixa dele aqui bem organizada, bem bonita por sinal. Já estou vendo aqui o adaptador de energia. É um adaptador de 9W, bivolt, vai funcionar nas tensões de 100 a 240. Duas pilhas. Aqui em cima nós temos um manualzinho, um guia rápido. Temos aqui o Fire TV. O cabo USB para você conectar nele e conectar no adaptador de energia. O controle que vai permitir conversar com a Alexa. E aqui o extensorzinho HDMI. Então são esses itens aqui que vêm dentro do pacote. Agora pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a instalação dele, certo? Não vou mostrar aqui a instalação porque é um processo bem simples, né? O processo de configuração dele. Mas após isso eu vou fazer o teste durante uma semana. E depois volto aqui para poder falar a vocês minhas impressões. O que eu achei de legal e o que eu não achei tão bom nesse dispositivo. Então pessoal, após uma semana de teste, confesso que este dispositivo, o Fire TV Stick, acabou se saindo muito melhor do que eu imaginava. Primeiro com relação a conexão. Já posso dizer que foi bastante útil para mim, para o meu caso, o extensor HDMI. Por quê? No caso da minha TV, a TV que eu estou utilizando, que é essa daqui. Ela normalmente fica na parede no quarto da minha filha. E o HDMI dela, a entrada HDMI dela, fica na parte traseira. Normalmente eu iria ter que usar um adaptador, né? Algo desse tipo aqui que eu tenho. Mas não precisou por ele já vir com o extensor HDMI. Com relação à alimentação de energia dele, né? O cabo USB. Você até pode ligar ele na entrada USB da televisão. Porém, não recomendo. Por quê? Nos meus testes eu utilizei ele tanto na fonte de energia que vem. A fonte de 9 watts. Quanto na própria entrada USB da TV. Na entrada USB da TV, até funciona. Porém, eu percebi que ele algumas vezes trava, fica mais lento. É como se ele ficasse mais fraco, digamos assim. E de fato, faz até sentido, né? Porque, como eu mostrei aqui, a potência de trabalho dessa fonte aqui é de 9 watts. E normalmente, as saídas USB de TV, de computador, elas são de 5 watts. E aí, falando da navegação dele. A navegação, principalmente, é feita com controle remoto. Uma grande vantagem. Esse controle, ele não é infravermelho, ele é Bluetooth. Então, você não precisa necessariamente estar apontando para a TV para poder funcionar, né? Você pode estar clicando. Às vezes, tem um cômodo diferente. Eu já fiz o teste. Você consegue apertar no controle e ele funciona. Depois que eu instalei ele, ele fez uma atualização. A navegação dele já era legal. Já era bem interessante. Mas ele fez uma atualização e ficou melhor ainda. E aqui nós temos, no controle, os botões direcionais, né? Que eu posso sair aqui navegando, né? Aqui na barra superior, eu tenho os aplicativos que eu posso escolher para deixar aqui, visualizando. E aí, eu posso sair navegando, né? E tudo de forma bem intuitiva. Posso navegar entre os principais aplicativos que eu escolhi, que eu deixei aqui na frente. E ele já vai mostrando aqui embaixo algumas sugestões de vídeos, né? De coisas que eu posso assistir. Mas eu também posso chegar aqui nos três pontinhos, posso clicar e posso ver os demais aplicativos e jogos instalados. Sim, ele funciona em alguns jogos, sim. Já já eu comento sobre isso. Navegando aqui na tela, você pode vir aqui na parte de encontrar. E aqui você pode encontrar vídeos, séries, ou vir aqui, app Store, e aí você tem acesso a todos os aplicativos que você pode baixar para o Fire Stick. Uma outra coisa bem legal, vindo aqui na parte de configurações, é que nós podemos observar que ele tem conexão Bluetooth. Permite que você possa fazer o pareamento com fone Bluetooth, com outros caixas de som Bluetooth. De repente, você tem um sistema de som na sua casa que aceita a conexão Bluetooth. Você pode conectar e poder assim ter integrado vídeo e áudio na sua casa. Você, inclusive, também pode conectar via Bluetooth com outros dispositivos da Amazon, como, por exemplo, o próprio Echo Dot, o Echo Studio. Se você quiser jogar um joguinho com seu filho, coisa do tipo, facilita bastante você ter um GamePad, um joystick Bluetooth, e aí poder se divertir utilizando seu Fire TV. E a conexão em si é simples. Basta você vir aqui na parte de controles e dispositivos Bluetooth. E aqui você pode tanto parear um outro controle remoto Fire TV, ou outros dispositivos Bluetooth, como eu citei agora há pouco. Uma coisa bem interessante é a questão de acessibilidade, que aí pode acabar ajudando várias pessoas aí com relação à navegação e utilização em si. Aí você tem as opções de legenda oculta, voz civil, você tem a lupa que pode auxiliar, você pode colocar o texto em contraste, você pode ativar a descrição de áudio. Uma das coisas que eu achei mais legal é a possibilidade de você poder utilizar ele com assistente de voz Alexa. E você faz essa utilização através desse botãozinho aqui. Aqui em cima é o microfone. Quando você aperta o botão do microfone, ele ativa a Alexa. E aí você pode fazer uma série de pedidos. Reproduzi Frozen 2 no Disney+. E aí ele já começa a reproduzir o vídeo. Você pode também, com o próprio comando de voz, pedir para adiantar ou voltar a parte do vídeo. Como por exemplo, avance 15 minutos no filme. E aí, ele adicionou 15 minutos ali no filme. E isso torna a navegação muito interessante. E você pode pedir para ele reproduzir música no Spotify, no Amazon Music. Pode pedir para pesquisar um vídeo, um canal específico no YouTube. Por ele ter a Alexa integrada, ele inclusive pode fazer outros comandos com a Alexa. Você pode pedir para ativar lembretes ou até fazer perguntas, como por exemplo, qual a previsão do tempo para hoje? No momento em Jabuatão dos Guararapes, a temperatura é de 31 graus Celsius com céu claro e ensolarado. A previsão para hoje é de tempo predominantemente ensolarado com máxima de 31 graus e mínima de 25 graus. Você pode controlar o dispositivo de casa inteligente. Vamos fazer um teste? Mudar a luz do abajur para verde. Tudo bem. Ele fez alteração aqui. Mudar a luz do abajur para branco frio. Tudo bem. Deixe ligar a luz do abajur. Tudo bem. Inclusive, você pode integrar rotinas. Você pode criar uma rotina como, por exemplo, hora do cinema, que aí ele vai apagar as luzes, descer a cortina, ligar a TV num vídeo específico. Se você tiver uma câmera inteligente que se integre com a Alexa, você pode, inclusive, pedir para visualizar a imagem, como, por exemplo, mostrar a área de serviço. Tudo bem. E aí você pode visualizar a sua câmera. Inclusive, estou vendo aqui que a minha cadela está ali, puxou os panos ali, arrastou ali, fez uma bagunçazinha ali, está deitada na área de serviço. Você tem todo o poder da Alexa aqui no seu Fire TV. Você pode fazer todos os comandos, todas as funcionalidades que você consegue fazer com a Alexa num Echo Dot, por exemplo, você consegue fazer aqui utilizando o seu Fire TV. Mas ainda vai além disso. Se você tiver na sua casa outros dispositivos com a Alexa, como, por exemplo, um Echo Dot, você pode vincular para que a sua Echo Dot, ou outro dispositivo com a Alexa, possa controlar o seu Fire TV. E como você faz isso, baixa a vinha do aplicativo da Alexa no celular, você vai na parte de configurações, clica em TV e vídeo e escolhe o dispositivo que você quer fazer a vinculação com o seu Fire TV. Vamos testar? Alexa, abrir The Mandalorian. Obtendo The Mandalorian em Fire TV. Aí ela já começa a reproduzir o vídeo. E aí imagine, você está assistindo um filme, comendo uma pipoca, a pipoca acabou, a mão está suja, você não quer pegar no controle, basta você dizer, Alexa, pausar vídeo no Fire TV. Como eu falei, esse é um dispositivo que acabou me surpreendendo muito. Mesmo assim, quando realmente é vantagem ter ele. Se você tem uma Smart TV que foi lançada agora no ano de 2020 ou no finalzinho de 2019 para cá, provavelmente ela já tem algum tipo de assistente virtual incluído, seja a Alexa, seja o Google Assistente. Então talvez não vai ser tão interessante. Porém, se você tem uma TV que não é Smart ou mesmo uma TV Smart que não tem assistente virtual ou que o sistema operacional dela você não se agrada de alguma forma ou não consegue mais atualizar, esse dispositivo Fire TV vai ser um grande ganho para você. Então pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha tirado bastante dúvida. Eu acabei me empolgando bastante e esqueci de falar dos pontos que eu não considero tão bons nesse dispositivo. Os pontos que eu considero fracos. Primeiro ponto que eu citei no comecinho é o fato dele só funcionar na resolução Full HD. Eu senti falta dele também funcionar com a resolução 4K. Tendo em vista que hoje em dia a gente tem várias TVs já com a resolução 4K. Uma outra coisa que essa sim fez bastante falta para mim é ter a opção no próprio controle remoto de você poder aumentar ou diminuir o volume. Ou seja, você fica obrigado aí a ter que estar do lado ali com o controle remoto da sua TV ou no meu caso eu acabei suprindo essa necessidade utilizando um controle remoto inteligente, um smart controle e Wi-Fi. Acabou suprindo. Mas eu senti falta de ter um botãozinho ali de aumentar e diminuir o volume no próprio controle do Fire Stick. E o terceiro ponto que eu considerei negativo é o fato de que na loja de aplicativo do Fire TV a loja de aplicativo da Amazon ainda tem alguns aplicativos de Steam faltando como por exemplo o HBO Go e até mesmo o Globoplay. Apesar de que existe até outras formas de você instalar esses aplicativos dentro dele. Mas não tem nativamente. Se ainda resta alguma dúvida deixa aí nos comentários sempre que possível eu vou tentar responder. E obrigado pessoal. Valeu! E aí E aí